E você já percebeu que cada vez mais os shoppings agregam serviços para atender os consumidores, né? Além das compras, dá para pagar conta e até mesmo se exercitar. Em Presidente Prudente, o hipermercado aposta neste conceito com um investimento de 10 milhões de reais numa loja diferenciada. Está mais que comprovado. Shopping Center é sinônimo de facilidade. Tem banco, lotérica e até lugar para colocar a saúde em dia. As academias passaram a fazer parte do ambiente. É bem viável, né? A gente estaciona o carro, vem, faz tudo o que tem que fazer e vai para casa tranquila. Tudo num lugar de sol maravilhoso. São diversas comodidades que atraem milhares de clientes. A gente está com um movimento bem bacana, são mais de 600 mil pessoas por mês. São quase três vezes a população de Prudente. Os serviços oferecidos turbinam também as vendas. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Shopping Centers, o lucro anual gira em torno de 150 bilhões de reais. Tanto que esse hipermercado expandiu a loja, reestruturou tudo. Investimento na casa dos 10 milhões. A gente traz esse investimento grande, uma loja atualizada, moderna para esse momento. A gente tenta fazer o nosso papel contra a crise, né? Continuar gerando emprego, continuar acreditando no nosso país, na nossa sociedade, investindo para poder colher lá na frente. A repaginação agradou os consumidores? Mais moderna, né? Acho que está mais arejado até. Bem legal. Uma das novidades nessa era tecnológica é o autoatendimento. Isso aqui facilita bastante até para evitar fila nos outros caixas. E o consumidor vem aqui, passa o código de barras, até mesmo pode pesar aqui, por exemplo, legumes e verduras. O peso sai ali do lado já e o preço sai aqui nessa tela. Aqui do lado a maquininha de cartão para efetuar o pagamento. Você vem e pega um produto só, chega aqui e vai fácil. A nova fase do varejo, né? Um varejo mais sensorial, um varejo mais de prazer, de indulgência, não só de ofício, né? E de praticidade. Então é uma loja que vem agregar tecnologia, né? Vem agregar conforto, vem agregar experiência de compra num lugar só, né? Investimentos que acompanham o desenvolvimento do setor. O IBGE registrou que enquanto varejo nacional sofreu queda de 6,5% até outubro do ano passado, a indústria de shopping centers cresceu mais de 4%. É um desafio que nós temos, né? De potencializar esses investidores aqui na cidade. E é lógico, é uma satisfação muito grande a gente ver que um grupo do tamanho desse, né? Acredita na nossa cidade. Isso também faz com que novos empreendedores, né? Novos empreendimentos também venham. O que fortalece e aquece a nossa economia. O que fortalece e aquece a nossa economia.